Bom, pessoal, bora lá, então. Estou aqui com o Ricardo Ono, Jorge Marcos, que são aqui da Elementa e da Mentoria. E eu gostaria de fazer uma aula diferente do Miro. Na verdade, eu quero mostrar uma coisa. Ontem eu participei de um festival que foi de nove às nove da noite, nove da manhã às nove da noite. E, na medida do possível, o que é que eu fiz? Eu usei o Miro para anotar. Então, uma das coisas que eu costumo recomendar, e que se fosse em dupla, em trio, seria muito melhor, seria usar o Miro para anotar eventos. Então, eu acredito que é uma das melhores funções do Miro. Por quê? Porque, por exemplo, a primeira palestra foi da Marcele Xavier, que, inclusive, eu conheço ela de, acho que em cinco anos atrás, eu já falei com ela. Então, simplesmente, uma dica. Eu vou fazendo prints da tela e vou colando no Miro. E, na medida que ela vai falando, eu vou já trabalhando o quê? É os post-its. Então, eu coloco lá organizações mais complexas, como criar regras simples. Aliás, é isso que eu estou buscando arduamente na Elementa, criar regras simples. E aí, algumas telas, naturalmente, é mais fácil eu fazer o print do que escrever. Então, eu faço o print e já recorto a tela para não ficar aparecendo aquela tela inteira. Então, esse é um jeito legal de fazer. Outra coisa bacana, quando a pessoa mostra uma tela que tem uma imagem como essa aqui, eu prefiro já usar o próprio sistema do Miro para montar aqui um agrupamento. Aqui, por exemplo, organizações, falta de tempo e tal. Então, eu uso dessa maneira. Mas, trazendo um pouquinho do tema Tio, para vocês entenderem, o que é esse tal do movimento Tio? É, esse Festival Tio foi focado em pessoas, organizações, empresas que já conhecem o livro Reinventando as Organizações. Ele é um grande mantra aí dentro desse universo de novas organizações e eles conseguiram a participação inédita do Frederic Lalux. Então, tanto é que a palestra dele foi a última. Está aqui. Ele foi o último a fazer a palestra e foi bem interessante aí ter a participação dele. O que é que eu posso trazer como reflexão aqui? Um pouquinho da história. Ele contou uma história de um CEO de um hospital que ele estava entrevistando e o CEO falava assim, não, o meu propósito é fazer autogestão no hospital, tal, não sei o quê. Aí, insistiu. Mas por quê? Você quer aplicar autogestão no hospital? E ele falava, não, porque tal, é muito legal, acredito nesse movimento. O cara estava muito no racional, sabe? Aí ele ficou insistindo, 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 até que o cara ficou bravo e falou, vou te contar uma história. Um ano atrás ou dois anos atrás, eu estava saindo do hospital e eu vi a seguinte cena. quatro da tarde tinha uma fila de enfermeiras batendo ponto e tinha uma fila de enfermeiras batendo ponto para sair do hospital, porque tinha terminado o horário delas. aí ele falou, eu fiquei indignado, porque na verdade assim, a enfermeira é alguém que está ali para cuidar das pessoas. E quando a gente cria um hospital que, ao invés das enfermeiras estarem ali preocupadas, fazendo o propósito de cuidar das pessoas, a gente faz com que elas virem uma engrenagem que, olha, chega no horário de ir embora, elas vão embora, ele ficou indignado. Aí ele decidiu focar e transformar, reinventar o hospital e seguir o modelo do livro. Eu achei muito legal essa história, porque fica uma reflexão. Tanto o Ricardo aí que tem os funcionários, quantos funcionários você tem, Ricardo, na sua fábrica Pets, Viva Pets? Está sem áudio. Diretos aqui na empresa tem 15. 15. Então, não importa o tamanho, mas o que importa é a gente... Isso daqui foi tão marcante, porque eu já tive agência, já tive funcionários, e fiquei pensando, falei, caramba, como que a gente cria algo que as pessoas não se preocupam com o horário, simplesmente vão entregar, fazer o que querem. Então, para mim, isso da palestra dele foi bem interessante. E também eu destaco uma coisa que ele falou, que é um novo projeto dele, que ele vai focar na área de sustentabilidade, mas ele trouxe um slide que me achei interessante. Ele falou assim, vocês concordam que cigarro, indústria plástica, sustentabilidade, o discurso sempre é o medo, olha, o plástico, o cigarro, o cigarro vai te matar, o plástico você está sendo insustentável, a terra vai acabar, é sempre o discurso do medo. O que ele quis trazer é que esse discurso não funciona. Se funcionasse, as pessoas teriam parado de fumar ou consumiriam menos plástico. E aí ele trouxe, a mobilização mais potente é quando vai pelo orgulho e pela coragem. E aí isso, a reflexão que eu trago para a gente que tem redes, somos empreendedores, é a pergunta, como que a gente mobiliza nossos colaboradores e nossos parceiros funcionários pela coragem e pelo orgulho? Acredito eu que é pelo orgulho de você pertencer a uma tribo. Concordo? A tribo do Petionados. Aliás, vamos deixar aqui na... Eu sempre gosto de deixar aqui. Está indexado a loja. Ué, Rosado, eu estou vendo uma loja aqui do lado no Google. O que é isso que aparece aqui? Petionados, Cidade Jardim. É a fábrica. Ah, tá. É que Cidade Jardim, em São Paulo, tem um lugar chamado Cidade Jardim. Ah, que legal. Parece aqui a fábrica. A foto mais feia da fábrica. Ah, que legal. Show de bola. Então, tem a tribo do Petionados. Tem a tribo da Elementa. Tem a tribo do Módulos Operar. Módulos Operar. Ô, Jorge, depois a gente precisa pensar num domínio que tem a ver com cooperação. Eu acho meio comprido esse nome, Módulos Operar. É, a medida que vamos produzindo, vamos desenvolver. É, ó, o elemento aqui, ó, gostei de ver, hein, ganhou um pontinho. É isso aí. Mas a dica, a dica pra vocês é assim, o Ricardo tem uma tribo, né? O nome já é uma tribo, o Petionados. A gente precisa pensar em coisas assim, por exemplo, eu tenho a tribo do origami. Aliás, hoje é o dia internacional do origami, gente. Eu preciso fazer alguma coisa com o origami hoje. É sério, dia 11 de novembro é dia internacional do origami. E é dia internacional pra tudo, né, gente? Estou falando nisso... É mais importante que dar de casamento, então. É, mas o problema é que o dia internacional do origami não tem tanto ibope, né? Então, eu tenho que transformar isso em algo que dê mais ibope. Mas, enfim, o que eu queria falar pra gente provocar uma reflexão é o que é que faz as pessoas se engajarem? É tribo. Isso, pertencimento, é uma das principais necessidades humanas. Isso é desde a época tribal, lá na pré-história. Vocês assistiram aquele filme A Família Crudes? Vocês assistiram? Com esse título eu não lembro, não. Mas é bem legal pra trazer esse conceito de tribo, porque eles são da pré-história e o filme começa com eles indo caçar o café da manhã, que é um ovo. Então, é bem isso aqui, né, a tribo. Tá vendo? Então, é... Vocês atiram ou não? Agora eu lembro. Lembrou? Então, esse conceito de tribo é sério. É uma das coisas muito importantes pra gente aplicar em qualquer negócio. Então, de certa forma, a Elementa tá começando a virar uma tribo. Ali é tribo-elementa. Tribo-petionados. Pode ficar a dica. O módulo cooperar, como você tem várias áreas, tem um desafio de qual o critério de criar uma tribo, né? E aí, olha que coisa incrível. Eu já falei com uma pessoa da Dobra. Foi muito legal que eles também foram nos cases. Foram 15 cases de empresas que atuam no segundo livro. Imagina como eu fiquei doido ontem, né? Porque tinham quatro salas ao mesmo tempo. Quatro salas. Aí eu tinha que escolher uma sala e, ao mesmo tempo, eu ficava tentando tirar print das outras salas. Mas essa empresa Dobra fica no interior de Minas. De Minas, não. Interior de Porto Alegre. Pertinho de Porto Alegre. Aliás, interior de Porto Alegre, ótimo. Interior do Rio Grande do Sul. Pertinho de Porto Alegre. E o que é que eles fazem? Eles fazem... Eles começaram com carteira de papel. Carteira de papel. Só que, na verdade, qual que é a história dessa empresa? Todos ganham o mesmo salário. Inclusive, o fundador, o Guilherme. Parece que agora vai começar a ter uma mudança. Não tem chefe. Ele fala que o chefe é o Batman. E o Batman é esse cachorrinho aí, ó, Ricardo. É um pet. Então, como é que eles criaram? Eles criaram um personagem. Que o Batman é o chefe. E o Batman é esse cachorrinho. Ou seja, não tem chefe. Na verdade, eles atuam completamente em autogestão. E aí, eles trouxeram um jeito dobra de ser que nada se cria, tudo se copia, né? A gente pode copiar. Propósito e cultura. Mentalidade fazedora. Experiência incrível. Isso eu achei legal. Eu acho que isso que você pode usar super para o Pertionados. Que é assim, a cada momento de compra, o cara tem uma experiência incrível. Às vezes, com um bilhetinho que ele recebe, uma coisa simples. E aqui foi onde caiu uma ficha. Motor de vendas. Eles criam... Eles sempre estão focados em como ampliar e melhorar o funil de vendas. E aqui, olha que legal. Só que... Olha o que eles fazem. O cara recebe uma carteira e vem uma frase. Me usa, me abusa e me leva contigo. E aí, vem um post-it. Eles falaram que esses post-its fazem o maior sucesso. Que as pessoas recebem a carteira, recebem o produto e depois publicam nas mídias sociais. E aqui, vocês podem ver os produtos que eles têm. Que vão muito além de carteiras e porta-cartões. Que é camisetas, tênis, cachepôs e... Olha só. Luminária de origami. Então, Ricardo. Acho que isso combina com o seu Pertionados. Mas também combina com qualquer empresa. Na verdade, eles têm um ecossistema de trabalho. Que vai desde comunidade, projetos sociais. Eles vão abrir um bar-dobra lá na cidade deles. E escola de costura. Então, o que eles criaram é um ecossistema. Então, o que eu aprendi aqui com a dobra? É que, na verdade, a carteira é o produto. Mas o que eles vendem é outra coisa. Que eles não são uma fábrica de carteiras. Então, o que é bacana? Ficou muito... Combina muito com o seu caso do Pertionados. Que é você começar a se inspirar. Talvez você não fale. Eu não sou fábrica de acessórios pet. Aí você meio que... A fábrica de acessórios é só uma bolinha daquela. Isso. Que talvez seja importante. Porque tem que ter algumas bolinhas que monetizam o ecossistema. Exatamente. Então, fica a dica. Para você conhecer a dobra. Inclusive, eu estou querendo combinar com eles. E eu ir lá, passar uma semana lá. Porque... Que legal. Dobra o origami e aí... Eu montei um grupo lá dentro da Master 10X. Só para falar de ecossistema. E... Porque, assim... Ou você faz parte de um ecossistema. Ou você não vai ficar antenado no mercado. Porque, assim, ó... Hoje... Ou você fica engessado naquele processo. Né? Ou qualquer coisa que você faça hoje... Vai ter demanda num ecossistema. Então, qualquer criatividade. Qualquer coisa nova. Você pode aplicar num ecossistema. Agora, na tua empresa, engessada, não. Não tem jeito. Exatamente. O problema é criação de dilemas. Então, de repente... Cara, será que eu... Eu faço colaborativo? Ou eu faço tradicional? Será que eu... Eu... Eu crio, né? Uma... Um novo núcleo sem dono? Ou eu faço... É... Uma hierarquia mesmo, assim, sabe? Então, tem muita coisa que... Que você tem que pensar. Porque, hoje em dia, não tem nada certo. Nem muito errado, né? É... Na verdade, o que é que eu aprendi ontem? Por exemplo... Outro case fenomenal. Essa empresa de software. Jaya. Olha que incrível essa empresa. Ele criou a empresa... Por quê? Ele falou... Eu criei a empresa que eu sonhava trabalhar. Eu quero criar uma empresa... De desenvolvimento de software... Que, na verdade... É uma empresa com foco no desenvolvimento de pessoas. Olha só que coisa incrível. O que é que ele faz? Eles fazem software. Mas ele foca no seguinte. Todo momento ele está vendo se as pessoas estão se desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente. Porque a crença é... Você deixa o time de desenvolvedores agirem... Bom... Lógico que isso se aplica a desenvolvimento de software. Fábrica de pets não é bem assim também, não. Ali, por exemplo, vai ter gente graduada. Gente mais moderna. Que tem valores mais novos, né? Agora aqui é dona de casa, é o pedreiro. Mas o que precisa é pegar o que ele fez, que realmente foi muito incrível, que é... Ele pegou e falou assim... Cara, deixa as pessoas livres, dentro de algumas regras simples, mas... A todo momento ver se a pessoa está melhorando, melhorando, melhorando. Porque se a pessoa está crescendo no pessoal, ela vai melhorar no profissional também. E o que é que me chamou a atenção na Jaia? Que tem tudo a ver com Elementa. Eles começaram a fazer o seguinte... Opa, agora a gente também vai buscar clientes que estejam alinhados com os valores dos funcionários. Olha que interessante. E é exatamente isso que eu estou fazendo com a Elementa também. Para um cenário assim, você coloca para a equipe duas metas. Metas de resultado e meta de crescimento pessoal. Tem empresa que nem a minha que está focada só na meta de resultado. E é legal. Só que aí tem empresa que consegue fazer isso. Uma meta mais... Com peso maior no desenvolvimento pessoal. Que consequentemente a meta de resultado aumenta. É, como o pet shop... Qual é o assunto que você está dominando? Vai vendo, entendeu? Agora você está conseguindo fazer mentoria de tal, tal, tal assunto. Sabe? Teu score com os clientes está aumentando? Então, aqui, no caso, a meta de resultado de desenvolvimento é muito importante. Agora, isso. Agora, como o pet chonados é uma novidade dentro do seu projeto? Porque você tem a fábrica Viva Pets e tem o pet chonados. Dá para você pescar vários elementos e falar... Opa, vou usar esses elementos steel dentro da pet chonados. Outra coisa importante é que eu mesmo não me considero um consultor de processos steel. Eu sou um bom comunicador disso. Então, lógico que... Por que eu participei do evento? Porque eu vou colar em alguma empresa que faz consultoria de desenvolvimento de empresas para eu trabalhar em parceria. Agora, para fechar aqui o da Jaya, olha que legal. Eles usam Dragon Dreaming, que é uma metodologia que eu estou trazendo para a Elemento. Então, o que é que eles fazem? Eles fazem com o time. Eles têm hoje 100 colaboradores, para você ter uma ideia. Então, desses processos de sonho em conjunto, trazem, por exemplo, 10 sonhos da Jaya. Então, fica uma dica. Quais são os sonhos do pet chonados? Então, o Dragon Dreaming é uma metodologia que já existe, tem facilitadores, e que a hora que faz para o pet chonados, ou para a Elemento, ou para qualquer projeto, o facilitador vai ajudar a trazer um sonho coletivo. Então, fica essa dica. Outro caso muito bacana foi desse Lambda. A Lambda 3, por uma coincidência bem interessante, em fevereiro de 2020, antes de fazer o lockdown, é um espaço maravilhoso que, aqui na Paulista, pertinho de casa, pertinho do metrô Consolação, metrô paulista, na verdade, eles têm um auditório, eles tinham me cedido o auditório para fazer palestra. E aí veio o lockdown. Então, eles já são uma empresa que eu tinha contato, já tinha ido lá em eventos deles, eles são uma empresa de software de desenvolvimento também, e lá todo mundo sabe o salário de todo mundo. E ele falou aqui, como é que eles fazem para contratar? Ele falou assim, bom, beleza, Ricardo, bom, bacana, você é desenvolvedor e tal, você viu o desafio que a gente tem para esse cargo que a gente tem aberto. Ah, fala aí quanto você quer ganhar, você define o seu salário. Agora, lógico, se o cara falar 100 mil reais, eles falaram o quê? O cara vai definir o salário e também os desafios e as metas. Só que o que acontece? O bom senso, né? Se o cara chuta 100 mil reais, vai lá no financeiro e vai validar. Pô, dá para pagar 100 mil reais para esse candidato? Não, aí o candidato perde a vaga. Então, é bom senso, né? Você vai dizer, pô, eu quero ganhar tanto, porque eu acredito que eu vou entregar tanto. E uma coisa maluca é assim, o primeiro pensamento que a gente tem é assim, cara, isso aí é louco, né? Não vai dar certo. Aí o Victor trouxe essa frase que eu achei legal. Falou, cara, o jeito tradicional você já sabe, contrata CLT, paga e chicotinho e meta em 9 a 18. Ele fala, será que não tem um jeito melhor da gente trabalhar? De novo, para uma fábrica é um jeito diferente, mas o Petionados, que é o seu projeto novo, não é uma fábrica. Talvez para o Petionados dê para você aplicar muito bem esses conceitos. Mas, para fechar essa gravação aqui, uma palestra fenomenal de um cara também incrível, tem muito conteúdo dele na internet, o Alexandre Pelaz, ele é especialista em futuro do trabalho. Então, ele fala que as três grandes mudanças que vêm pela frente são pessoas, quer dizer, o autoconhecimento, liderança e organizações. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, não sei se foi exatamente o Alexandre Pelaz que trouxe, mas ele trouxe... Bom, se não foi ele, essa é a mensagem que ele trouxe lá no... Que, assim, o desenvolvimento pessoal está muito ligado às organizações. As pessoas confiam muito mais no Petionados, no VivaPets, do que num freelancer. Então, assim, as empresas ainda têm um grande peso nessa questão. Então, o que ele trouxe é que, sim, o trabalho é o grande lugar de aprendizado aí do futuro. Então, ele traz essa gestão clássica do trabalho, na hierarquia e gestão empreendedora. Mas, enfim, eu vou parar de gravar aqui, porque eu quero convidar algumas pessoas que fizeram também o... que participaram do Festival Tio, que são alguns amigos, eu vi que participaram, e eu vou marcar um dia só para falar do Tio. Hoje foi meio que uma desculpa para falar de Miro, mas ficou muito legal também. Então, Ricardo, deixa eu parar aqui de gravar e a gente tem o fechamento nosso. Obrigado.